Olá pessoal, eu sou o professor Jário Teixeira, falo aqui do QG do Enem para trazer mais uma questão de matemática para você assistir a solução. E dessa vez eu trago um tema que embora não tenha muitas questões nas provas, já apareceu e é importante você estar por dentro. Eu estou falando de logaritmos, uma questão que apareceu em prova passada e que eu trago a solução para você ver. Acompanhe na tela, já está prontinho aí para você. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denominada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substitui a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula. Está aí a expressão que ele deu. MW é menos 10,7 mais dois terços do log de M0. Log aí na base 10. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o dina centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido de 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em dina centímetro. Ora, é só a gente trazer aqui a expressão que ele amarrou. 7,3, que é o MW que ele forneceu, é, segundo a fórmula, menos 10,7 mais dois terços do log de M0. Esse log na base 10, embora não precise botar a base, não é? Quando não aparece a base a 10, eu vou manter como está aí no enunciado. Então, se a gente passa esse 10,7 positivo para cá, do outro lado da igualdade a gente vai ter 7,3 mais 10,7, o que dá 18. Então, dois terços do log de M0 na base 10 é igual a 18. Se eu simplifico aqui dividindo por 2, isso vai ficar 9 e esse 3 vai passar multiplicando aqui, o produto dos mesos. Pegou? 3 vezes 9, 27. Então, o log de M0 na base 10 é igual a 3 vezes 9, 27. E agora, usando o próprio conceito de logaritmo, a gente sabe que esse número elevado aqui tem que dar esse, lembra? De modo que o M0 é 10 elevado a 27, o que está aqui na letra E. Então, está aí mais um QG resolve para você com logaritmo dessa vez. Pessoal, a internet está cheia de QG resolve para vocês. Rapidinhas também, dicas em um minuto de todas as matérias de matemática, de física, de química, de história, geografia, português, todas as matérias do Enem. Vocês têm aí um monte de dicas e questões resolvidas. Usem e abusem, se fartem dessas questões porque está chegando a hora e estamos juntos aí até a sua aprovação. Um abraço a todos e até o próximo QG resolve.